Uma mãe desesperada e aos prantos procurou a polícia civil do município de Timó. No relato desesperado, a mãe afirmava que a filha de apenas 6 anos tinha sido abusada sexualmente, tinha sido estuprada. Os policiais se deslocaram até a residência, onde a mãe citou que teria acontecido o crime. Ao chegarem na residência apontada pela mãe da vítima, os policiais tiveram uma grande surpresa. O acusado é um ancião de 78 anos, José do Nascimento Lima. A delegada Ingrid Albuquerque está presidindo o inquérito. Doutora, para a surpresa das senhoras e dos próprios policiais, o acusado, que segundo a mãe, foi flagrado com a criança, é um ancião de 78 anos, né? O fato é que a mãe trabalhava muito cedo e ela deixava a criança no lá cima de qualquer suspeita, um lado de idosos, né? Era um casal de idosos, da mesma igreja evangélica. Então, ontem à tarde, quando ela foi buscar a criança, ela se deparou com o ato, o abuso sexual em si. Então, ela procurou a polícia e os policiais se diligenciaram nesse sentido e surpreenderam e conduziram para flagrante. Os ensalves comprovam, né? A prova material é contundente, há ruptura imenal e anal, entendeu? É um crime grave, é um crime abominável, é pedofilia. A mãe chegou a estar recida na polícia, né? Abismada com o fato, porque deixava filha aos cuidados de um casal de idosos, né? Da igreja. Então, e a criança... E a mãe é da igreja também? Ele é dirigente da igreja evangélica, né? E a criança, ela, muito discernida, inteligente, relatou com riqueza e detalhes que há seis meses ele vem praticando esse abuso sexual com ela. Atos libidinosos, que o exame constatou, a violência sexual. A mãe, ao chegar, flagrou ou se deparou com aquela cena no sofá da casa, né? É, a criança me relatou que era abusada, tanto no sofá como na cama. E a mãe surpreendeu ele na sala, ela, a criança, manipulando a genitalia dele. Vamos encaminhar para o CRES, que é o órgão adequado para fazer o acompanhamento psicológico dessa criança. Doutor, no caso dele, tem 78 anos, doutora. Ele vai ficar preso em que unidade prisional aqui? Ele vai ser encaminhado para o Jorge Vieira, como qualquer outro preso. A lei é para todos. Sr. José, essas acusações são muito sérias contra o senhor. Procede? Eu não pensei que eu fosse tão sério. E a criança disse o dia todinho com nós lá. Então, um dia ela brinca muito comigo, gosta muito de mim, me abraça, me beija. Me chama de voo e tal. E à tarde, ontem, eu com as janelas abertas lá em casa, e o janelão grande, o sofá, tem o sofá assim, e a criança brincando assim, pulando minhas pernas, sentava, pulava, mexerava, né? Quando de repente a mãe dela aparece na janela, e ela se espantou e saiu assim, e a mãe disse, o que é que está acontecendo aí? E aí foi uma confusão doida. Ela pensou que houve coisa demais. O depoimento da mãe da criança é muito forte, e diz que flagrou o senhor mantendo relações com a criança. É mentira. É mentira? É mentira, sim. E os exames? Não sei. Não sei se foi o exame. A mãe ainda está em estado de choque, concordou em nos dar entrevista, mas pediu que a gente preservasse a sua identidade. Mãezinha, quando a senhora chegou em casa, a senhora presenciou aquela cena, como foi quando a senhora adentrou a residência? Eu disse, era dono. Eu não sabia o que fazer. O que é a reação dele? Ele negou, tudo ficou negando. Mas eu vi, eu vi, eu presenciei tudo. Não foi ninguém que me contou? Eu vi. A senhora testemunhou o clá, né? Sim. A senhora já tinha desconfiado das atitudes dele? Não, jamais, jamais. Até pela própria idade, né? A pessoa fora de qualquer suspeita. A senhora? A senhora?